Salmo 7 Prece do Justo Perseguido Se paguei com o mal ao meu benfeitor Se poupei sem razão o meu adversário Que o inimigo me persiga e alcance Que me pisoteie vivo por terra E atire meu ventre contra a poeira Levanta-te com tua ira, Yavé Ergue-te contra o excesso dos meus adversários Vigia a meu lado, tu que ordenas o julgamento Que a assembleia dos povos te cerque Assenta sobre ela no mais alto Yavé é o juiz dos povos Julga-me, Yavé, conforme a minha justiça E segundo a minha integridade Põe fim à maldade dos ímpios E confirma o justo Pois tu sondas os corações e os rins Deus justo Meu escudo está junto de Deus O salvador dos corações retos Deus é justo juiz Lento para a cólera Mas é Deus que ameaça a cada dia Se o homem não se corrige Que a fia e sua espada Retese seu arco e o aponte Mas é para si que faz armas de morte E fabrica suas flechas flamejantes Eilo gerando a iniquidade Concebe a maldade e dá à luz a mentira Ele cave e aprofunda um buraco Mas cai na cova que fez Sua maldade se volta contra ele Sobre o crânio lhe cai a própria violência Eu agradecerei a Yavé A sua justiça Quero tocar ao nome do Altíssimo E aí E aí